E o demoninho vermelho que você me deixou ficou com 74 kills. Espero que ele esteja em marcha. Não. Mas morreu quase tudo. Nossa, isso é... Acho que ele vai em marcha assim. Um exército que vem em marcha de algum lugar longe. Porque o exército não está ali ainda. Não existem mais anões no mapa, só Karazakarak. Então existem muitos anões no mapa, né? É, o reino principal existe. Sim. Interceptação do subterrâneo. Isso é bom. Não acabei não, cadê? Olha o exército que eu matei gigantesco. Acho que a gente tinha que lutar. Ué, eles não atacaram? Ah, tirou vários stacks deles, né? Não, eles... E por que eles não atacaram aqui do lado? Não sei. Atacaram Clouferroos lá alguém. Quem vai substituir aqui no meu exército? Tem que ser outro cara da morte pra ficar show. Tá bom. Ganhei. Aí. Nossa, eu acho que vai dar... Tô com 980 no tanque de crescimento. Ó. Mas não vai explodir em mil? Nossa, vai explodir em mil. Eu era até 950, acredita? Ai cara, é porque por turno eu ganho 40 por turno. Para de matar minhas unidades e resolução automática, que saco velho. Complicado né velho. É, ainda bem que demora só um turno pra evitar o global. Roubado. Ué, eu lutei bastante pra chegar no que eu tô agora. Não é roubado. É roubado cara, você sabe que é roubado. Não é velho. O Iffert, Manta Cacarckiazer. Você viu que na floresta de Laurelorn tá com... Você quer ver o que é roubado? Essa resolução automática aqui. Não apareceu pra mim. Eu tô salvando que eu vou ter que lutar né. Nossa velho. Isso é roubado. Ah, mas eles tem um monte de quebra-ferros ali né. Quatro quebra-ferros e um golem. Pô, eu nunca vi esse golem. Verás. Ela desaparece velho. Tô indo dormir pra ir e upar amanhã. Que level que você já tá... Fer? Chaos Marauders! Pô, esses guerreiros Femir são novos? Não, né? É mais forte que aqueles que eu tinha antes. Chaos Marauders! Eles são novos! Eles são novos! Eles são novos! Pô, esses são novos! Pô, você quer que eu invada pelo mesmo canto? Nossa, que mapa escuro. É escurinho. Pode ser por aqui mesmo. Vai lá ver os golems lá no meio, enquanto a gente avança ali. Cadê os golems? Cadê os golems? Cadê os golems? Cadê os golems? Porra, esses bichão aqui são meio fortes, hein? Black, valeu pelo follow, cara. Seja bem-vindo. Esse que é o sumido que eu falei. Valeu mesmo. Esse que é o sumido? E aí, sumido, beleza? Parece que eu to cantando ele falando assim. São os bonitos! Certo, ele não vai ver o que aconteceu. E eu não vouertar a minha casa. Um dos coelhubros. Não pode ser um dos grandes caos. Supermançados. São os grandes caos. Um dos grandes caos. Um dos grandes caos. Um dos grandes caos. Apenas a atendida. Apenas a atendida. Como é que? Apenas a atendida. Apenas a atendida. Apenas a atendida. Eu sei que é um atendido. Eu estou criando, não há mais as pessoas. Apenas a atendida. NOOOOOSSA! 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 CAUMA, CAUMA! Salva Efe, se voltar é pior! NOOOOOSSA! Quebra-ferro! Sinto quebra-ferros! Malditos anões! Nossa, que que é essa engenharia do fogo aqui? E aí, Gagão? Era tua? Era! E aí? Fácul da... Fácul da! Você não me deu nenhum ponto. Agora sem meme, deixa eu explicar porque eu sou tão subido. Eu não tenho, eu não tenho armas grandes. Não tirei uma lá? Não. Eu tava no vício, lembrei da sua live hoje, mouse pra esquecer. Capaz, cara tava no vício do que é. Eu ia conversar com o irmão hoje mas ele deu uma canada comigo. Como que irmão? O meu irmão? É desculpa aí então, Clever. Eu não sei o que é que você está vendo o brabo da edição. Peço perdão por ter falado que você é sumido hoje. Ele é o brabo então? Ela falou que está estudando a edição aí, desculpa aí. Desculpa se você recortar o vídeo e colocar a música de fundo. Eu não vou ver onde eles estão! O que é que está fazendo? O que é que é que está fazendo? Vem a volta! Vem a volta! Vem a volta! Vem a volta! Mãe ! Mãe ! Matou o exército inteiro deles. E ainda taca fogo! Que Brain! Dano mágico e dano de fogo pra você acertar mais fácil. Faz-condade. Os volems vêm aqui não para a gente brigar. Ah, assim. Eu vou usar aqui os... Os guerreiros do caos de Alavardas. Para vir no fundinho deles aqui. Não, 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 não. Vocês tem que andar. Vá para o Chate. Eu vou te levar. Vamos rápido. O cais do caos do ferro. O caos da Alavardas revelou o quê? Não tem o caos! Eles vêm no пу deal. Terem Brigadas! O caos de morte!? Não tem o lutausão! O caos de perdido. あります! A Oswando na década. Não esqueça de saber 그렇게. Eu sou o único constante! Eu sou a única constante. A Realidade, oh! Correram! Boa! Boa! Só os Gorn tá brigando! Uhum! Meia, meia! Só os Gorn tá brigando Os Gorn tá brigando Mas que viram os Gorn tá brigando O Gorn tá brigando Faller! Próximo! O! Ainda não, Victor Você Já era época de mod dele? Acho que sim né O cara fica sumido pra sempre. Ele acabou de ser removido do time dos moderadores. Pronto. Parece que não chamam. Ah, não. O moderador tem que estar lá atento. O moderador é tipo a Liga da Justiça numa torre de vigilância. 24 horas. Agora é pronto. Pode dar vacilo não, velho. Outra cidade aqui agora. Pior que a gente declara guerra com eles aqui. Olha lá no cantinho de isolação do Charco da Cônico. Mais uma que eu tenho que lutar. Que saco. Os caras vão pegar também. Nossa, vai ter que lutar mais uma. Ah, agora contra eles é full luta, né? Não tem como. É. Não tem como, porque eles são muito fortes, cara. Mandei já. Chaos Marauders. Vou promover ele. É o moderador do Shed também. Não. Chaos Marauders. Aí você me azeda, hein? Tá, as carruagens vão ficar paradinhas aqui no fundo. Um dia, quem sabe, a gente usar elas. Chaos Marauders. Esses caras aqui. Agora eu tenho armas grandes, viu? O esquema é YOLO, portão e... É isso aí, velho. Sim. E subir na muralha, né? Só nas duas horas do portão, aí. Acho que tá bom, já. Mandei gente lá, já. Mágica e o Cháos. Oblite-los! Cuidado com os Espingardeiros. Esprondeiros, né? Vai, largueiro do Chaos Tanque pra mim assistir aí. PIP. 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 PIP Devite, não é? Correio dos deuses! Você vai atacar os mortais! Nossa! Tem uns tiros ai para a direita? Não, não, não. Não, não. Não, não. Tem uns tiros ai para a direita? Comente com seus! Não tem nada que fazer. Por que os inimigos?! Vocês Bratos, eles vão! Não tem nada que fazer, cara! Um dos explosivos aí. É, eu tô vendo aqui também. Não tem muito o que fazer, né? Deixa um desses spleague barrels lá brigando com eles, Força-feira! O que se manifesta, Glorys? Fale-se, seus bolsos, Flats! Os tempos estão passando. Criam-se, Jalant! O que é isso? Eu vou ver... Eu vou ver eles cair. Estou movendo rápido! Eu vou! Trabalho! Trabalho, moradores! O que? O que? O que? Trabalho! Trabalho! Trabalho, moradores! Trabalho! 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 É só bater no cara lá, né? Fora que as views dessas histórias não eram, tipo, nada perto do que a das campanhas. Então não compensa muito ficar... Lá vem os bichos ali, ó, batendo pelos caras. Huni Guardian. Destruir os at-boots deles enquanto eles não morrem. Por que ele não tem? Por que ele ainda tem contador de liderança se ele não levanta? Ah, mas qualquer unidade da bala eu tenho. Até aquele do Carl Severo tem 95. Velocidade e força da arma dela é perfurante ainda. Não faz sentido, né, esse porretão se for por frente. Faz, pô. Runas? Foi. Contrair das runas tudo é possível. Ah, eu vou pegar esse aqui. Você vai querer depois daqui ou eu posso só devastar? Ah, ele tá em Karak ali em cima do ladinho? Tem Karak e Hirn. É. Se devastar... É melhor devastar? Por que que se devastaria? Só pra não ter rebelião depois. Então devasta. Aí você vê depois se quiser pegar aí. Queization? Que depois que a gente matar com os... Com eles não vai ter muito que fazer no jogo, né. Acho que não. Porque você já tá cuidando lá da lustria... Acho que nosso objetivo vai ser matar os anões mesmo, né. Putsa, vai demorar pra caramba! ... ... E aí, eu vou retirar! Acredito! Os preços estão lá! Eu vou desligar! 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 Sim! Minha poderosa cruzada! Estou indo! Agora! Você tem o meu favor! Sim! Minha poderosa cruzada! Sabe quanto é meu tanque de crescimento? Quanto? Mil! Eu nunca vou conseguir, cara! Martelo de Femir! Uma das criaturas mais selvagens e perigosas do mundo! Acaba de ficar ainda mais selvagem e perigosa! O meu guerreiro Femir ganhou um martelo de Femir! Justíssimo! Toma aí! O portão foi quase todo! Belacor! Você eu já mexi! Ifrit já mexi! Karsla já mexi! Dejacaré já mexi! Lulinha já mexi! Você já! Lizart! Lizart! Você eu fui mandar aqui para baixo! Vou pegar a cara e as garra! Hiraque! Já está emboscado esperando esse exército aí! Você já mexi! Você! Estamos recrutando nossos monstrinhos! Vou pegar a serp de hada agora! Pegaremos! Já pode colocar dois gigantes também! Que esse exército aqui vai ser bruto! Vamos usar o global também! Acho que vai mais rápido! Pega mais desse aqui! Mais desse! Mais um gigante! Um pouco! Vamos ver! Um pouco! Um pouco! Um pouco! Um pouco! Que machado! Pega agora! Eu veto isso! Agora eles vão ver! Muitas minhas cidades ficam... Olha o exército dessa Aranesa Solerza, tem um monte de terror espírito do Ginch Mortal. O exército dessa Aranesa Solerza, tem um monte de terror espírito, tem um monte de terror espírito, tem um monte de terror espírito, tem um monte de terror espírito. O exército que você acabou de destruir. Não tinha nada. Os caras desses para derrubar monstros. Um swimmer desses aqui, para segurar linha diferente só. Boscada para pegar esses erros deles e vir em marcha, e acho que é isso. Só bora. Antiga pelas seguintes. A Cidade de Cazit. Ouça! Enquanto nós vamos ter que lutar. O que parece? E o que acontece? Sela na cidade de Cazit. As vezes dá vontade de ter um automático só pra ver se você ia perder mesmo. Mas aqui com certeza ia perder, olha. Aqui é melhor este lado mesmo, colocar aqui as catapultas de cantinho. Vou dar pro Zang os bichão que ele gosta, que eu não sei porque que eu acho que ele gosta, na verdade ele nem deve gostar e eu só mando os bichão pra ele. Só aceito. Só aceito. Vou te dar um moedor dimensional também, Zang. Bombardeiros, ratatralhadoras, não. Vou te mandar também uma praga tempestosa pra você ter bastante trabalho, sabe? Pra ficar comandando um monte de coisa diferente e tal. É que você joga pouco Warhammer, pra você aprender a jogar, né? Agradeço. Não, é, você sabe que eu sou teu amigo, né? Aliado. Uhum. Depois que eu chutei o seu amiguinho lá, eu sou aliado. Você sempre foi meu aliado, Zang. Sempre. Eu nunca critiquei os seus... Os suas intenções. Sabe que você tá enfrentando anões, né? Eu posso acabar te sabotando sem querer, assim. Nunca, você nunca faria isso com um aliado seu. Jamais. Você faria isso com um aliado seu, né? Talvez. Você vai mandar os bichinhos pra frente? Eu vou suicidar eles. Suicidar não, né? Você vai machucar os... Quando os arqueiros começarem a atirar em alguma fatariação, eu mando um moedor pra quebrar o portão. Boa. Você pode quebrar a muralha também, os moedor. Você vai ajudar a atirar em alguma coisa? Você vai causar uma fatia assim? Sim. Onde é que é isso? Eu vou acabar a atirar em alguma coisa. Lá é a minha. É a minha. Eu vou passar a minha. Levanta o escudo, galera! Shield Wall! Parabéns por essa coisa que deu esse tiro! Timo! Essa dor tem essa dor! O resto que você mora na porta! Luba! Por que eu morro vai acontecer todo o tempo? Como você mora! Não pode me curtir, hein? Tomei! Você vai morrer! Todos os inimigos morreram! Vocês morreram! Desenvolvam-se, Blank! Sim! Até que venha! Desenvolvam-se! 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 Sim, sim! Desenvolvam-se! 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 De vez que peguei-o por um pouco elevado e superiante! Desenvolve-se! Resenvolve-se! creatures! Curtasse-o por um lugar! Vi-ари por um pouco invadilante! Deve-te acertar um pouco de inspira elementos que vantaram no celular enquantoごieses! Joga pra cima, acho. Muitos danos! Eles morrem! Agora, agora! Eles vão encontrar suas desejões! Não, não! Prontate! Vem, apanhe! Todos os lados, que são os brinquedos. Prontate! Vem, patate! Vem, patate! Vem! Vou usar o míssel aqui no carinha dele. Vou usar o míssel. Ué? O que aconteceu? Isso foi uma cena bem scaven. Você viu o que aconteceu? Eu vi. Tá, eu nem entendi o que aconteceu. Vocês viram o que aconteceu, time? Você atirou o negócio, o negócio dividiu, acertou as pragas lá em cima na muralha. Desculpa. Isso foi bem scaven. Eu não vi. Tipo, eu apertei K pra entender o que aconteceu, mas acabei não entendendo nada. Então, aqui na verdade acho que é por conta do... Que nós temos baixa liderança e eles tem alta liderança. Ele deve fazer algumas pontas muito loucas. Tem a atrapaça da resolução automática também na dificuldade. Que não dá pra atirar. É. Ocupamos mais uma cidade. Pegamos muitos leveis. Tá, pra onde é que nós vamos esse exército aí? Pra cá a gente vai pegar caraca e cadrinha agora. Isso aí é importante tirar deles. O Marco do Altar dos Matadores. Por que? Ah, o Marco do Altar dos Matadores. É, você tava morto. Sim. A clan vai crescer, crescer. Como é que é o nome dessa? Tracer Tracing Hour. Ah, não é um pronúncio perfeito, velho. Ah, eu fiz curso, cara. Percebi. Deu pra ver pela dicção da palavra. É que... Nossa, Mootland Farms. Crescimento mais 60, taxa de posição de baixas. Crescimento mais 10 pra todas as províncias. Ok. Essa é a Cidade dos Hobbits. To take the Hobbits twice and guard, 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 guard. Exato. Infelizmente que não tem mais engarde pra gente levar os rafines. Ah, você tá vindo pro sul aqui, pra Karakia Andakzar e Matorque, é isso? Aonde? Com o Ifrit, você vai pro sul? Porque eu tô... Ah, sim. Vou levar meu exército mais pra direita e vou invadir ali pelo... O Lizart e o Ifrit vão pras partes de baixo. O... O... Carlos vai pegar a Migdal von Galbarak. E o Zé Jacaré tá indo pra... Provincia de Zulfbar. Tipo aqui... E aqui. E aqui embaixo. Tá, eu vou... O Skits vai tentar descer junto contigo, então. E aí, Vitor. Boa noite. Beleza? A Isengard é a Pirâmide Negra? Não, acho que não. Acho que mais na Garonde, mas se encaixa melhor. Vamos ver as pessoas que tem níveis para ocupar. Acho que só um, né? Ah... Eu nunca entendo a experiência dos... Dos... Dos senhores. Por quê? Não... Não consigo entender as vezes. Tá, eu vou... Vou tirar aqui... Atacar a guarnição de... Desse lugar. Fracasso, obviamente, né? Você já ganhou do seu verdadeiro inimigo? Qual é o meu verdadeiro inimigo? Quero... Eu refuso. Eu vou lazar um pouco o Zang. Ele ganhou faz tempo desse inimigo, Vitor. A renda de ouro? Opa! Minha renda ali, velho. Mais 9 mil. Ai, esqueci de usar o mutágeno. Eu sempre esqueço de fazer alguma coisa, né? Nesse jogo. Como é que pode, velho? A gente pulou de menos 7 mil para mais 9 mil, velho. Você tá com mais 9 mil já, cara? Tô. Isso vai aumentando, né? Carasacaraque, hein? Caracas. Opa! Alguém veio me atacar aqui, hein? Boa. Aí temos um problema. Talvez. Muito ruim ou muito bom? Ahn... Acho que muito ruim. Acho que eu posso recuar. Ixi. E tentar pegar... Talvez só um exército. Ixi. Se optou recuar é porque o negócio tá feio mesmo, cara. Ah, só quero tentar pegar um exército. Aí. Deu certo. Não pegou nenhum no fim das contas. Eles não iam atacar de novo porque tem os aliados dele aqui. Quem que te atacou os anões? É. Regressa militar, Cassius Skaven. Sou força 2, hein? Hum... Vai, joga na cara. Bravo. Joga na cara. Pode ficar com força 2 no fim das contas. Eu que destruo o mundo mesmo. Tô nem aí. Se você confederar o Wicked, você vira força 1. Talvez. Cribo Aranha Negra queria ser parque de defesa aqui mesmo. Eu não vou conseguir confederar eles. Eles estão com muita força, velho. Esse daí tá lá na luz, tá ligado? Eu vou conseguir o povo e ter uma esquerda mas eu acho que não pode conseguir. Pico do Grom, vai para direita do mapa, vai para direita do mapa. Eu vejo a destruição. Hummm... Deixa eu trazer o Ifch aqui no seu forte, só pra ver pro exército. Move! Cara, até os... Até os carinha lá da direita tem o... O Storm Fiends do... De fogo e eu não tenho. Você vê? O que eu fiz de errado, velho? Quero, Doc. Eu vou revistar. Esse é o momento que a gente para e pensa nisso na vida. Uma hora esse momento chega, né? Eu acho que eu não foquei em... Na fossa, né? Acho que o Zé Jacaré ia passar fome aqui no... Quase certo. Cadê? Cadê o Zé Jacaré? Tô procurando o Zé Jacaré. Tá do lado do Zoom ali, do trote. Se você alcançasse pra atacar nesse turno, eu encostava em marcha ali pra ajudar, mas você não vai alcançar porque tem um rio aí. E eu não alcanço pra atacar também pra você vir pro subterrâneo. Tente de voltar pra você. Tente de voltar pra ele. Tente de voltar pra você vir pro subterrâneo. Tente de voltar pra você. Traz emulation. Ativar. Eu não sou fã... Dormidor! Agora... Você pode fugir pro subterrâneo. Vímite... Eu sou pro subterrâneo. PEDRO! Seu macaco. Meu Deus. Não se torna aqui. A gente tá jogando o multi Aqui com o Zang Quem puder entrar aí Na multi Twitch pra assistir às duas lives ao mesmo tempo Eu agradeço bastante cara Obrigado pelo follow e seja bem-vindo. A gente vai lá! Ah, será que eu não alcanço pelo mar? Um gringo é legal? Deve ser. Vem, voltem para o fogo do Targo! Nós acreditamos que o portão da águia foi pro saco. Com o caos, eles vão se dominar. Com o caos, os fogos estão começando. Ele vai continuar em frente. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Com licença. Os corpos vão se torcer. Os poderes vão se torcer. Aquele momento é atascimento. Sá, luz, rá! Vá! Ca da doif, dur, bar. O ancião da Grande Horda! Vá! Faz isso rápido, antes. Eu sou de ti. Aplá! Nossa, calma que... É aí, ele tá passando no meio das terras deles, tá vendo? Eu chamei eles pra entrar em guerra com os lentes ronteiriços em troca de entrar em guerra com os anões, vamos ver. Quer dizer, o contrário, eu entrar em guerra com os lentes ronteiriços e entrar em guerra com os anões. Ele aceitou? Ainda não, calma, vou convencer. Nada que um pouco de dinheiro não resolva. Nossa, eu sou rica! Ok, ofereço excelência de defesa por isso e ainda te pago 10 mil. Cara, fazer isso você vai quebrar eles, na real, velho. Eles estão com dois exércitos no meio dos anões aqui. Mas a ideia é essa. Se eles baterem os anões com esses exércitos aí, eles já machucam isso pra gente. Tá, e você tem aliança com os piratas de Sartosa? Não. Mas eu tô chamando eles pra brigar com os anões, não com os piratas. Os piratas de Sartosa estão indo atacar a Kjendorf. Isso é difícil convencer o cidadão aqui, velho. Eles não querem de jeito nenhum, né? Eu já ofereci 20 mil. Você ofereceu 20 mil? É. Caramba, eu tô tentando ser persuasivo, velho. Eles gostam de mim, amigos confiáveis. Aê, aceitado. 21 mil. Você deu quantos mil pra eles? 21 mil. Você quer rachar esses custos aí? Ah, tá de boa. Nossa, esse cara é muito... Eu sou rica, né, cara? Agora eu vou lá e confedero eles e pego os 21 mil pra mim. Se desce. Não, nem adianta tentar confederar com eles, eles estão muito fortes também. Eles acham que estão em quinto, né? Não, nem adianta tentar confederar com eles. Você já está recuperado, amiguinha. Ó, as cidades deles estão tudo quebradas de peste aqui no sul, hein? E eles têm um exército que está meio baqueado. E o chopp deles está meio estragado das brew houses, pelo jeito. Olha, é um movimento ousado aqui agora, hein? Onde, onde, onde? Os lagartos. Tem um bichinho treto aqui, mas a gente tem um antigrande pra derrubar ele. Tava estudado na frente do automático, mas acho que vai morrer muita gente. Ah, vai ter um aqui do lado, aqui, ó. Vou te dar um canhão, duas carruagens, dois capirotinhos, dois... A gente tem vanguarda aqui, não, né? Não. A vanguarda, pelo que eu entendi, dessa facção é só quando a gente está defendendo. Vou focar a explodir os caras que vai estar aqui na frente. Aham, deixa eu colocar os caras pra cá, os que correm também. Quatro, três, esses dois aqui, um canhãozão. Este canhãozão aqui, ele vai ficar aqui, ó. Vai ter um dinossaurão aí, que vai aparecer. Se tem o Gordonte antigo, o Antigrime de Internaumado, guarda um antigrande pra pegar ele, se ele vier do seu lado. Cinco, três, vira dois, quatro, vira três, cinco, vira quatro. Estou pronto! Estou pronto! Desenvolvam-se! Chaos Chariot! Farnishes the bird's glory! Move fast, kill, maim, burn! Chaos Chariot! Agora é o nosso tempo! Estou mudou ontem antigo, hein? O canhão pode focar os Guerreiro Sauri que está lá atrás agora. Coisa para o deus de sangue! Feche! Chaos Chariot! É hora de destruá-los! Preciso! Apenas uma desculpa! Apenas uma desculpa! Apenas uma desculpa! Apenas uma desculpa! O que? Os queridos? O que? Apenas uma desculpa! O que? O que? O que? Muito rápido! Chaos chariots! O mundo vai cair! Muito rápido! Time para destruir! Eu tenho o mestre! Eu vou dar magia! A mortal magia é nada! 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 Ajuda Perseguem o que dá Tantar pegar o esterudonto, mas não vai dar não Triste E é bom tirar ele Ai Nada Votban Brave Se o Brave aparecer agora no chat Eu dou um banner só por causa desse Votban que você mandou É fácil assim Ah, você sabe que aqui É desse jeito né Se o Brave chegar agora no chat agora Em um minuto, to contando Pera, vou chamar ele Um minuto Até o 32 ali ó Eu vou a 130 aqui Uhum Tá no 31 ainda Ah Não vai dar E fugiu Um minuto 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 Cad BH Um minuto Um minuto Ótimo Ele morre! Nem você sabe o que você vai fazer com vela corda. Tudo certo, tudo certo. E você, venha pra cá. Tem bastante praga ali na região dos anões. Acho que essa aqui é a sua. Tem até um exército ali, ó. É, esse exército que eu falei que tava bom pra matar. Ele tinha vindo já atacar com esses dois aí. Ele tinha vindo me atacar com esses dois. O Dramar e o Turgard. Só que tava full life. Eu acho que o Dramar não tá com praga ainda, mas o Finson tá e tá com... Tá vindo um pouquinho... Estourada. Tá, vamos por partes, né? É, Meg, eu tive problema com esse segundo filme da Mulher Maravilha, mas a Mulher Leopardo não foi um deles. Mas eu te tenho muitas ressalvas. Infelizmente. Vamos com calma pegar mais uma cidadezinha deles aqui. Cara, que ódio esses lugares. Eu preciso continuar o cerco. Chegar com a tropa perto, porque ela não entra perto do... Acontece. Nossa. Com as duas tropas também é meio. Ih, rapaz. Acabou de aparecer dois full stack aqui na cidade que eu peguei. Acho que eu vou tomar um sanduíche. Ixixi? Nossa, do Ixixi. Caramba. Essa cidade tá meio... meio bem guarnecida, hein? Tá. É cara cara, né? Cheio de matador mesmo. A Mulher Leopardo tá muito escrota. E... No quesito o que, João? Visual? Porque eu achei o visual dela muito bom, velho. É. Sem segredo, né? Sem segredo, né? Então, Meg. Mas ela pode voltar porque ela gostou de ter esse poder. Ela não queria abrir mão do negócio. Ela pode voltar e achar a maldição que torna ela 100% lá pra sempre e a Mulher Leopardo. É introdução, velho. Calma, velho. Vocês são muito afobados, velho. Não pode ser assim, gente. Sem muito enrosco. Destruir a muralha. Eles não tem ninguém na muralha. Ah, não. Tem uns caras ali assim. Mas ela não queria renunciar. Você viu o filme. Por enquanto ela não tem mais. Mas quem que perde poder pra sempre em quadrinho, Meg? Pelo amor, né? Nunca leu o quadrinho. Me parece que alguém está irritado. Ah, certas críticas me irritam. Mas não tem como você saber se o filme vai ser igual aos quadrinhos porque ele só teve ela nesse filme. Quero se apelar 68 anos atrás das ruas passagens. Oh, mira. Vai olhar um momento de um cara rankendo. Você一定o a linha da ca uncomfortable já teve mais de lá pra espetá-los aqui, né? Não tem como você sentir. Tens, meus Joaquim e Gasly e Federal! Aqui é ali pessoas que estão aqui na porta. Oh, pessoas que estão piadas, mas chamam. Ali as construções das ruas passagens, né? faites grandesенты de empresa... Tá bom, dentro das ruas passagens. Estão aqui, ninguém então måste comunicar na porta. Se não conseguir abrir esse portão aqui vai azedar, hein? Você não abriu? Eu já estou falando lá dentro? Não, se não conseguir sair, né? Passar por esse portão. Põe um axo no seu rosto! Põe um axo no seu rosto! Põe um axo no seu rosto! A alma está muito... A alma está muito... A alma está muito morta! Não! 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 A alma está muito morta! Iblia! A alma está muito morta! Você não está bem, Adolfo! E que ordem? Eu estou indo! Por favor, mova-se! Eu acho que é isso! Eu acho que é isso! E eles não podem tentar! Eu não estou com a doura! Sim! É isso! É isso! É isso! O que? O que? O que? O que? O que? O poder da vida! O que? 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 O qual foi o filme da DC? Foi igual aos quadrinhos? Olha, tem bastante elementos de quadrinhos, mas são duas mídias diferentes, tem coisas que é difícil fazer no cinema, né? Boa parte porque o estúdio não quer fazer, não deixa o diretor ter liberdade criativa e algumas coisas que não funcionam, tipo se você quiser introduzir multiverso, é um negócio complicado de você introduzir e é muito comum no quadrinho. A Marvel, depois de muitos anos, conseguiu fazer isso agora. Então você tem que trabalhar um pouquinho mais pesado. Tive que correr com os meus dois corredores letais que estavam no muro que não deu não. O que foi? Tive que correr com os meus dois corredores letais que estavam em cima do muro. Eu quero só ajudar aqui que está todo mundo aqui embaixo. Tive que correr com os meus dois corredores letais. Nós somos aqueles corredores letais que derramados. Agora vamos passar! Vamos passar a luta! Tive que correr com os meus dois corredores letais que eles precisam. Eu preciso de vocês! Tive que correr com os seus dois corredores letais que eles precisam de poder. Pronto, pronto! Pronto, pronto! Pronto, pronto! Vocês estão matando os gigantes, não acredito nisso? Não acredito. Pronto, prontos! Pronto, prontos! E os viores estão atingindo. Debra! Tão sentidos. O Multiverso do Aranha-verso não é do Universo Marvel aí, né? Aí foi o filme da Sony à parte. O que? Uh, esqueça daquela luta! Não, move! A DC até fez também um pouquinho do cinema de Multiverso naquela cena do pesadelo do Batman lá no Batman vs. Superman. O que aconteceria se o Darkseid conquistasse a Terra? É uma maneira simples de introduzir uma ideia de Multiverso sem quebrar a cabeça de todo mundo. Mesmo assim tem gente que não entendeu, mas tudo bem. Acabou. Só os matadores agora que não corre nunca. Ah, matadores mortos! Ei, que ordem? Por favor, mova, Scully! Eu! Então, naquela realidade lá era se o Superman tivesse morto, o que aconteceria se o Darkseid invadisse a Terra? Se eu estiver aqui, as Setslingers! O que é isso? O que é isso? Um, um. Estudar rápido. Até que pro teu ultimador que se enfrentou, é muito bom, tá? Deu, né? Pois... Boa! Vitória! Vitória! Acho que não perdi ninguém, né? Vamos ver...